Olha, eu nem sei como é que eu vou classificar essa próxima notícia. Eu não sei se é bizarro, se é engraçado, eu não sei, honestamente eu não sei. Mas o fato é que 20 mil dólares e 40 horas de Elden Ring com uma Cam Girl. Sim, é disso que nós vamos falar. Você não entendeu? Vamos lá. O site adulto Cam Soda noticiou dias atrás que um usuário gastou 40 horas consecutivas jogando Elden Ring acompanhado de uma das estrelas do site, uma modelo chamada Charlie Hart. Eu vou deixar as fotos para que vocês vejam quem é a senhorita. O jogador de 31 anos chamado Chris vive em New Jersey, nos Estados Unidos. Ele pagou a modelo para que jogasse Elden Ring com ele via o site Cam Soda. Quando eles dizem que ele pagou a modelo para jogar com ele, a minha interpretação pelo que eu li da matéria foi que ela ficou dando suporte moral. Ela ficou conversando, fazendo companhia para ele enquanto ele jogava. Eu não acho que eles jogarem co-op não. Mas vamos lá, que porra está acontecendo no planeta? Abre aspas para o Sr. Chris. Geralmente eu jogo de cuecas e me entupo de carboidratos, pizza, fast food e sargadinho, enquanto mando energéticos para dentro. Foi maneiro ter a Charlie ao lado enquanto eu atravessava as terras intermédias. Eu quero lembrar que quando ele diz ela ao meu lado, ele está falando de uma tela aberta no monitor com uma menina no chat ali, visual, tá? Ele olhando para ela no chat. Não é literalmente ao lado dele, não. O site adulto Cam Soda disse que essa experiência foi a maior já registrada, a maior live já feita em horas consecutivas na história do site. Foram mais de 40 horas em que os dois estavam juntos. Juntos entre aspas. Cris disse ainda que não pretende repetir isso, pelo menos em jogos muito longos. Eu estou meio confuso porque lendo a matéria ele diz uma hora que ele quer repetir essa experiência no próximo grande lançamento e agora ele está dizendo que não quer, não entendi muito bem. Acho que ele estava inclusive se referindo à quantidade de dinheiro que ele gastou, né? Mais de 20 mil dólares. Mas vamos lá. Pelo menos em jogos muito longos. E a modelo, por sua vez, em entrevista ao jornal The Sun, disse que esse tipo de cliente que pede para as modelos jogarem com eles está crescendo bastante. Em especial durante a pandemia. Abre aspas para modelinho. Ao invés de fazer um showzinho de 7 minutos para alguém, eu passo longas horas com o cliente. Faço minha janta, como a minha janta ou acompanho enquanto ele joga. É interessante. Eu nunca tinha feito antes do Cris. E não tenho noção real de quantas horas são 40 horas seguidas. Não parece ser tão longo assim. Você precisa de muita energia, resistência, em alguns sentidos bem específicos. Cris e eu realmente nos demos muito bem. E isso ajudou. Foi divertido. Celebramos com uma final de campeonato. Quando finalmente completamos o jogo. Foi uma grande conquista. Pessoal, eu nem sei o que eu digo. O que vocês acharam dessa notícia? Meninas, vocês fariam algo assim? Vocês ficariam horas e horas e horas e horas seguidas, quase dois dias ininterruptos, acompanhando uma outra pessoa do outro lado da tela, jogando em vocês lá. Vai lá, você consegue. Vamos lá. Parabéns. Vocês conseguiriam fazer isso? Quer dizer, vocês conseguiriam fazer isso se um incentivo fosse 20 mil dólares ou, sei lá, 20 mil reais? E vocês, senhores? Vocês pagariam essas quantias assombrosas para ter uma companhia virtual enquanto vocês jogam? Eu realmente não sei mais o que dizer. Pessoal, é isso. A notícia é essa. Até depois. Até logo. O que está acontecendo no mundo, cara? O que está acontecendo? O que está acontecendo no mundo, cara? 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 Obrigado.